Os parques lineares são espaços públicos que margem o córrego de Uberlândia e normalmente são usados pelos moradores para a prática de atividade física. Mas será que eles estão bem cuidados? Nós vamos conferir, porque isso é da nossa conta. Ah, os parques lineares, ótimos lugares para praticar exercícios. Faz a caminhada, só a caminhada mesmo, uma hora mais ou menos. Toda a estrutura foi construída pela prefeitura da cidade e serve para proteger os córregos que cortam Uberlândia, além de atrair moradores de bairros próximos. São ambientes que contam com pista de corrida e de caminhada, aparelhos de musculação ao ar livre, quadra e até bebedouros. Mas cadê a água? Bom, esse foi um dos problemas que surgiu depois dos parques começarem a funcionar. Vamos por partes. O Parque Linear do Rio Berabinha foi inaugurado em junho de 2012. Mas de lá para cá, parte da população não cuidou tão bem assim do espaço. Vidros foram quebrados, há lixo jogado no chão, a estrutura está enferrujada e estragada e ainda vários locais foram pichados. Estava um pouquinho sujo, agora parece que estão limpando aí, mas não pode deixar ficar muito sujo não, porque dá muito problema de animais, joga animais mortos aí. Então, estando limpinho, a gente fica mais fácil de ajudar, cuidar, né? O mato foi cortado aparentemente há pouco tempo e agora traz mais segurança para quem passa por aqui. Agora até que enfia eles limparam isso aqui, porque estava horrível, o mato estava horrível e corria o risco. Você não sabe quem está escondido te esperando para fazer um assalto ou alguma coisa na situação que a gente está hoje em dia. A lagoa do Parque Berabinha foi tomada por plantas. Na época da inauguração, o poder público tinha anunciado que aqui existiriam peixes ornamentais. Mas não dá para saber nem se eles estão aí, porque não tem como ver. E para quem passa aqui, todos os dias... Passa a limpeza aqui, passa limpando aqui, limpo as metades e deixo. Estranho pelas metades. Está um mato e de manhã a gente vai fazer a caminhada, está perigoso. Para garantir a segurança, a polícia militar tem feito rondas e algumas pessoas são abordadas. Inclusive, quando estávamos gravando, já o Parque Linear Córrego do Óleo, que fica no bairro Mansur, foi inaugurado em setembro de 2014. Por aqui não tem tanto objeto pichado, mas tem lixo no chão. O mato está baixo e as árvores estão crescendo. Logo, logo, estarão cheias de frutos. Está meio desarrumado, né? Mas, por enquanto, está bom ainda, né? E é bom ter? É melhor agora ou antigamente que era mais sujo? Antigamente era mais sujo, agora está mais limpo, né? Você prefere do jeito que está? É, mais limpo é melhor, né? Porque aí não junta os bandidos aí, né? O Parque Linear que nós estamos agora fica na zona sul de Uberlândia. É o parque do Córrego Lagoinha. A previsão da Prefeitura é de que ele estivesse pronto ainda este mês. Mas faltam alguns detalhes antes do espaço ser entregue à população. Por aqui, bancos já foram colocados, mas a pista de caminhada ainda não está pronta, principalmente neste trecho. Funcionários trabalham mesmo debaixo de chuva e se esforçam para concluir a obra no prazo previsto. Em nota, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente disse que a manutenção preventiva nos parques lineares do Córrego do Óleo e do Rio Berabinha é feita constantemente. Mais fiscais irão aos parques para verificar a situação mostrada na matéria e tomar as medidas necessárias. A Secretaria ainda pede a colaboração dos moradores para conservar os parques. Sobre a data de inauguração do Córrego Lagoinha, a Secretaria disse que quem podia informar seria o DMAI. Nós não conseguimos contato com a assessoria da autarquia.